O Anderson está perguntando, Duardo, acredita que os FIIs de shopping conseguem se recuperar ainda esse ano? Eu acho que não. Sendo bem sincero, eu acho que eles vão... O grande problema é o seguinte, se você for num shopping hoje, estamos falando agora em agosto, julho, os shoppings ainda estão muito vazios, as vendas caíram muito. Então, para voltar ao patamar que estava em janeiro e fevereiro, acredito só no que vem, depois de uma vacina, que a galera vai começar a voltar realmente. Os idosos estão muito receosos ainda de shopping, então o consumo também caiu. E são pessoas que normalmente não compram online, e aí também não estão indo a lojas físicas, então o consumo caiu. Então, eu acho que lá para o ano que vem, caso venha uma vacina esse ano, pode ser que melhore um pouco, mas há os patamares de janeiro e fevereiro, acho que só daqui a um ano, por aí. Cara, vai num shopping, você vê, dá até pena dos lojistas, um olhando para a cara do outro lá, porque não tem ninguém. Complicado. E agora que o efeito da crise está começando, as empresas estão começando a quebrar, vai começar esse ciclo agora, porque as empresas que tinham caixa lá em março e abril, estão começando a ficar sem, porque mesmo com a volta da reabertura das lojas, não está tendo um fluxo necessário para valer a pena você ter uma loja física, por exemplo, num shopping. Aí vai de cada empreendedor ainda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí